Olá, meu nome é Melissa Lorange e este é mais um Chá de Melissa. Hoje eu entrevisto pessoas que encontraram amor e infelizmente também encontraram drag no meio do caminho. Duas pessoas que se montam há muito tempo. Mentira, três anos que nem eu. A gente começou basicamente juntas e ninguém melhorou nada desde então. Com vocês, Maybe Love e Linda Mistakes. Hoje eu queria dizer que o nosso chá é um chá de zimbro. Chama Gil. Chama Gil, chá de zimbro. Maravilha. É zimbro a fruta? Eu descobri que a fruta do gin é zimbro. Olha, arrasou isso. É um negócio horroroso. Não olha não, senão você não bebe. É um negócio horroroso. É um negócio... Parece um testículo de velho. Vamos lá. Eu gosto de começar perguntando por que o nome de drag e qual o problema mental de vocês para fazer drag. Eu nem treinei isso. Eu sabia que ia se perguntar isso. Então, por que Linda Mistakes, por que Maybe Love e por que drag? Qual a doença que vocês têm? Não, o nome é fácil de responder. Os nomes vieram de uma mesa de barra. A gente estava conversando, estava no bar do peixe, no centro, lá comendo uma sardinha, tomando uma cerveja. E aí a gente tinha feito o drag pela primeira vez. E a gente fez em São Paulo, no show da Manila. Foi a primeira vez. Pode aparecer uma foto. Se quiser, eu te chamo de uma foto. Aqui, opa! No Cine Joy, arrasamos. Ela estava muito chateada. Eu estava muito chateada. E eu estava me achando linda. O melhor é isso. A gente não tinha nome de drag. E aí eu fiz... E não tinha referencial, né? Porque também todo mundo começa... Ah, eu estou maravilhosa! Não, não tinha. Nossa, não estava... Aí a gente pegou dois codinomes de personagens de seriado. A minha foi a Karen Walker do Willem Grace, que eu fiz a Anastasia Bivenhausen, que é o codinome da Karen Walker. E ela fez o codinome da Phoebe Buffet do Friends, que é Regina Falange. Regina Falange. E eu fiquei treinando se alguém perguntasse para mim. Qual o seu nome, meu? Regina Falange. Aí eu não, é Regina, não é Regina. É Regina. E ela não sabia falar o próprio nome. Mas foi por isso que ela mandou, né? Porque foi isso. Aí depois a gente teve um papo de bar, né? E aí a gente viu que ela era mais raivosa. Eu lembrei da Cautioning Love, né? Para poder nomear mais ela, né? E aí, o que é um love, né? Como é raiva, né? Baby Love. Por isso que é um baby, para tipo, talvez, amor. Talvez. Mas ela sempre ama, na verdade. E fazer drag a gente não vai nunca descobrir, né? A gente não sabe o que a gente faz. Por que a gente faz? Você sabe o que você faz drag? Eu sei, mas eu só falo isso na frente de vocês. A entrevistada não sou eu. Qual o problema mental de vocês? Nenhum. Você só acha que essas pessoas são 100%... A gente tem todos os problemas mentais para poder estar fazendo isso. Mas agora, por quê? Não sei. Um pouco de alcoolismo. Se você for psicólogo, deixa aqui nos comentários o seu contato. Para ver se elas têm essa jornada de auto-descobrimento. Eu não expliquei a Linda Mistakes. É, por quê a Linda Mistakes? A Linda Mistakes, né? Porque, perfeição, né? Enfim, mas eu sou muito cagadinha, né? Na verdade, a Baby Love me ajuda na maquiagem, né? E eu sou muito... Não, ela... A Linda Mistakes... Deixa ela explicar. A Linda Mistakes, ela é capaz de tropeçar numa pena. Ela é capaz de cair de uma janela porque foi... Sei lá, porque ela foi se maquiar no espelho. Ela é capaz de não cair sem espelho. Eu sou capaz de me cortar pegando um ursinho de pelúcia. É, um ursinho de pelúcia ela vai se cortar ideal. Não, não. Não é um real, mas eu já fui no mercado pegar um engranado de long neck. No papelão. Me cortei no papelão. No papelão. Mas você cortou feio. Aí começou a sangrar no extra, assim, né? E eu procurando onde é que vou aqui no extra, né? Aquele açougue fedendo. E eu lá com aquela porra sangrando. Eu só queria ir pra uma festinha tomar um long neck de boas, mas... E você foi pro hospital tomar um estetete. É, acontecem mistakes na minha vida. Muito bom. É muito real. Naturalmente. Você anda também? Não, geminiano. Ai, coitado. E chorona com um acidente de câncer. Porra, então o teu problema é azar mesmo. É. E a gente tem isso de drag, assim, desde sempre que a gente fazia piranha de carnaval. É. Antes de pensar o que que era drag, a gente já fazia isso. Antes de pensar que era drag, de ver o primeiro episódio de RuPaul na vida, a gente fazia piranha de carnaval na rua. Ela era Monique, eu era Nathalinda. É verdade, Monique. Já era Nathalinda. Ah. Já era linda, né? Já era linda, porque eu fazia uma personagem que era minha amiga. Minha melhor amiga Nathalie Fraga. Nathalie Fraga. Nathalie Fraga. Não sei se vai ser conveniente. Beijo, Nathalie. E eu fazia Nathalinda, né? Porque ela era toda caótica, né? Então eu tinha que ser um pouquinho caótica no carnaval. É um carnaval super hordeiro, a gente faz retiro. Amém. É, hoje em dia eu não saio mais do carnaval porque eu não tenho necessidade. Já que eu me monto o ano todo pra que eu saio no carnaval montado. Não, só saio no carnaval desmontado. A gente só se montava em carnaval e Halloween. Aí acabou. Agora não. Agora só quando contrata. Quer dizer, quando chega o carnaval, foda-se. Se você me conta, vocês tem um canal, no qual eu fiz participação, vou botar depois o link. É meio flopado, né? Qual canal não é flopado? Qual canal não é flopado? Qual canal não é flopado? Qual canal das pessoas neste ambiente não é flopado? Eu acho que a gente tem que evoluir. Flopar é uma coisa que é muito real pra gente. Você não vai falar flopado? O YouTube... Temos só um canal. Fazer o que se o YouTube, Facebook, Instagram não assinam a nossa carteira. Fodem com a gente, né? Mas enfim, vocês tentaram várias coisas antes do TBT Police. Vocês inclusive tem aquele maravilhoso tutorial de vestido de saco plástico, né? Sim. É o nosso... Ah, gente! É o nosso hit, meu velho. É maravilhoso. É maravilhoso. É 40 mil? 44, eu acho, mil visualizações. Eu não tenho 44 mil visualizações, acho que no meu canal é inteiro. Mentira, tem. Não, se eu juntar você vai teclar bem. Mas nesse vídeo foi muito isso, assim. Mas a gente fez várias coisas de... E é muito bom que são elas no começo da vida drag. É mais divertido ainda, assim. É, a gente começou com uma equipe, né? Que... Ah, vamos fazer um canal. Quero fazer um canal com vocês. Aquela ideia de ganhar dinheiro? Conheço. Aquela famosa... Não, gente. É difícil. Não façam isso. Não. Se for pra fazer já pra ganhar dinheiro, então você contrata uma super agência, paga uma fortuna e vai fazer. Agora se for pra ganhar dinheiro, vai vender brigadeiro de maconha na São Salvador. Isso é ganhar dinheiro. Tá certíssimo, cara. Isso. Porque pode ter a crise econômica que tiver, mas os hipsters sempre vão ter um zunheirinho pra comer um doce diferencial. É, menino. Um doce... Um doce bunches. Tá. Tipo, fazer canal no YouTube não dá rendimento. Não. Mas é divertido porque a gente faz direto essa porra, né? Não, na verdade eu quero parar, mas eu já prometi tanta coisa. Eu tô com as quatro entrevistas que eu já prometi. Eu não posso parar. Porque as pessoas vão falar... Me entrevista! Me entrevista! Quem se importa com essas bichas? Ninguém. Mas eu tenho. Porque eu prometi. Eu sou uma mulher de palavra. É, duas mentiras. Mulher de palavra. É, são duas mentiras. É, são duas mentiras. Um brinde aí. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Então, mas aí como é que surgiu a ideia de fazer o TBT Police? Então, o TBT Police, a gente tava fazendo uma brincadeira de TBT aleatória. Aí um dia a gente começou tipo, ah, surgiu o RuPaul All Stars. Vamos fazer logo esse salto. Ah, vamos. Aí um dia no grupo nosso lá, de drags cariocas. Gente, a gente tem um grupo de drags cariocas. Temos. Somos muito provincianos. Que é um piratato. Somos muito provincianos e a gente tem um grupo de drags cariocas. No Whatsapp. Engole essa, meu amigo. Se você não estiver lá, engole essa. Se você não estiver lá, agradece. Porque olha, é tanta foto que vai parar no meu celular. Depois eu vou olhar pra pagar, pra poder gravar vídeo. Eu falo, gente, quem é essa pessoa? Por que tem essa piroca? Por isso que as tensas saem. Mas aí um dia, numa… sei lá, acho que eu compartilhei um vídeo. Ou fui do nada. A Chloe, ela também comentou assim… Ah… A Chloe Van Damme. A Chloe Van Damme. Maravilha. Palmas da Chloe Van Damme. Ela fez um comentário. Ah, queria vocês… Ver vocês fazerem um TBT da Queens. E a gente… A gente tava de férias. A gente… Opa. Lá tem toda razão. Por que a gente faz isso? Nossa, a Queens… Ou as nossas drags, na verdade, né? Tá muito mais fácil, né? Muito mais fácil a gente poder brincar, né? A gente poder… Tem mais intimidade. E a pessoa pode responder. É, exato. Pode abraçar de morte. Pode dar pacada. E tem sido muito… De verdade. De verdade. A gente fica um perigo. Tem uma emoção, né? Até agora, zero processo. Já adorei. A cara não tendia nem pagar advogado, né? Que drag queen, realmente. Tudo fodido. Mas é isso. Então, é mais uma vez o quê? Queens atravessando o meu canal. Exatamente. É verdade, né? Não é. Basicamente, eu só continuo fazendo canal, porque tem Wheezy concurso. Porque tem do que braço, meu Deus. Eu paro de fazer canal. Como é essa vida de casal drag? Então, é muito mais caro, né? Acaba sendo duas vezes mais caro. Porque a gente não compra uma peluca. A gente compra duas. E, às vezes, tem mania de comprar, tipo, duas parecidas pra fazer casal. É, pra fazer casal. Ele gosta mais dessa mania de casal. Eu não gosto tanto, não. Você vê que ele fez cara de fazer casal. Mas ele que gosta também. É. Ele agora... A bicha fez cara de... Ai... Casal. Mas é ela que escolhe esse piloto. Porque, na verdade, eu tava me antecipando e já reclamando por ela. Por quê? Ela implica com isso. Eu acho o máximo fazer isso. Gente, não é porque tem as Gingers maravilhosas, que a gente não pode ser a... Como é que fala? As Buller Brothers. É, sei lá. Não. É, tem essas... Tem aquelas também... As... As... Vilbergs. Vilbergs, é. Vilbergs também. Que é um casal também que faz... É, que são maravilhosas. E... Não é só porque tem essas poderosas que a gente não pode fazer a nossa versão, né? Nossa versão pobre. Não, não. Até... Até curto faz... Vocês são maravilhosos. Nós somos mais simples, para. A gente é diferente. A gente é diferente. É diferenciada. Vocês articuladas. A gente é só na Norte. Zeni! E, assim, eu gosto de fazer dupla, mas eu gosto mais de fazer dupla em performance. Assim, quando a gente vai em festa. Só dá... Dá close por aí. Dá uma... Fazer uma aparição. Eu gosto mais de... De ter uma persona. A persona mais linda Mistakes. Que eu acho que a minha... É mais anos 80. Mais, assim... Mais... Mais Ares, né? E ela é mais jogadora. Ela é mais 90s, eu acho. Eu adoraria fazer uma coisa mais assim. É mais Junkie, né? É a Junkie e a dona de casa desesperada. Uhum. Exato. Olha, proprietária de 40 vezes. Tem vários apartamentos, você não sabe? E por que elas são um casal drag? E elas ganharam uma reforma. Exatamente. Não, mas a gente não ganhou sozinho. Ianchir. Palmas pra Ianchir. Palmas pra Ianchir. A gente deu uma visita, viado. Você tem que vir aqui, viado. É verdade. Tem que fazer um beijo com ela. Nossa, Ianchir. Nossa, acho que ela vai falar mal de todo mundo. Então vai ser um vídeo mais longo, maravilhoso. Vamos, vamos então, combinado. Então vamos fazer. E a Ianchir, ela encontrou as arquitetas. Gente, não sei nem se eu podia contar isso. Mas as arquitetas estavam bêbadas. Vocês acham que elas vão ver esse vídeo, viado? Mas se vê... Se vê, foda. Estava vendo mesmo. Não é? Agora já pagaram. Já fizeram a reforma. Vai tirar o quê? Tirar esse espelho daqui? Essa parede? Já tirei? Já botei esse cromo todo aqui? Foda-se. Enfim. Elas estavam bêbadas. Não há nada de errado com isso. Nós também estamos bêbadas. Quem não tá bêbada na vida? Lógico, né? Aí elas estavam lá e encontraram com ela. E ela queria um casal que fosse drag pra indicar. E ela indicou a gente. Enfim, foi isso. Elas tinham perdido um casal drag naquela delas. E elas estavam frustradas. Como assim perdido? Ai, porque o casal não desistiu. Botei aqui. Junto de milha, ervilha. Era um casal. E a salsicha de Viena. Eu perdi. O casal, eles não tinham agenda pra gravar. Porque, tipo, demanda dia de semana. Eu tive que voltar a trabalho. Eu amo isso. Olha, você vai ganhar uma reforma. Ah, não tenho tempo pra pagar reforma. Mas eu tive que voltar a trabalho. E o chefe fizeram o cara feio pra mim. A minha chefe me achou maravilhosa. Ela falou assim, vai, vai. Mesmo você trabalha? Trabalho. Eu sou gente normal, tá? Eu tô desempregada agora, tá? Eu tenho CPF e trabalho com CNPJ. Não sou essa coisa toda, essa bagunça que você tá vendo aqui não. Eu tô desempregada, gente. É uma das jobs. Uma empresa privada. Seríssimo. Você é formada em que? Faz seu nome. Quem é ela? Ela, tá desempregada. Ah, tá. Ah, é verdade. Quem quiser contratar ali pra me ser. Eu sou formada em administração. Tá no bem. Mas eu tenho experiência com vendas. É verdade. Serviços. Ela se vende bem. Ela se vende bem. Ela vende o corpo da Amêbia há 10 anos. Tá aí. E eu compro. É verdade. Eu sou comprador. Ela é compradora. Eu era vendedor e ela era compradora. Ela é compradora. É verdade. De verdade. Somos assim. Por isso que a gente se dá bem. Eu compro e ela vende. Eu compro e ela vende. Ela vende e eu compro. E aí reformaram. Cara, como é que foi isso? Então, aí reformaram e fizeram todo aquele... Gente, foi bem legal assim, né? A produção desses programas é bem legal. O tratamento é muito bacana. E a gente conseguiu colocar a nossa drag também, né? Ela apareceu no finalzinho, mas apareceu. Mas apareceu e foi citada durante muito tempo. A gente citava a nossa drag durante o programa. Eles fizeram quadrinhos pra gente. É, quadrinhos. Enfim, isso tudo faz par. E foi muito legal pelo Tato Família também, né? Porque a minha mãe participou e ela foi super bem tratada. A minha sobrinha participou. E essa minha melhor amiga, Nathalie, ela tava lá também. É. Participando como juradas. E foi lindo assim, sabe? Porque foi uma época que a gente tava sofrendo a perda do meu pai. É verdade. E a minha mãe tava super down. E assim, veio o programa. E aí eu falei, você vai ser a jurada. Você vai aparecer na TV. Você vai aparecer no GNT. Dona de Janeiro, você vai aparecer no GNT. Ela não. E aí ela, como é que eu vou e tal. Aí ela foi super bem tratada. E os caras falavam pra ela que ela ia pra próxima novela da Globo. E tal. Aí eu como, né? Vou conhecer o Silvio Santos. Que eu vou direto pro SBT. fazer uma versão da Mari Marra, sei lá. Maravilhosa. Maravilhosa. Se tiver algum link aqui, depois vocês podem ver o programa. E vão ver a Fofuna, que é a Dona de Janeiro, a minha mãe. Que acolheu também a Maybe Love. É, Reforma de Bezaia. Só o nome do programa. Se importar pra alguém, é isso aí. Procura aí. Arrasaram. As duas participaram do Rival Rebolado também. Nossa, é verdade, né? A gente agora... Agora todo mundo aqui é delega de concurso. Vocês eram na mesma temporada, né? A gente na mesma temporada. Mas eu não passei. Não. Mas eu perdi no caso. Eu também, meu filho. Terceiro lugar, ó. Maravilhosa. Você era um player, mas é um lugar. A gente tem que fazer um quiz no concurso dos terceiros lugares. Sim. Mas eu sou o segundo. Eu sou o Raven dos concursos. Eu sempre fico no segundo. Mas você ficou no... Você fez quiz também, ou não? Não. Não tem estrutura. Não tem estrutura emocional fazer quiz. Mas eu fiz o Dragsy. É. Ah, é. Mó orgulho perder pra Elina, gente. Nossa. Nossa. Maravilhoso. Eu perdi pra Yanxi também. Yanxi perdiu pra... Yanxi, olha isso. Yanxi perdiu pra Elina. Perdi pra Elina e não me arrependo. Foi ótimo. Foi tipo... Cada vez que eu vejo a Elina apresentando, eu falo, ai gente, perdi pra essa bicha. Ah, eu vou pedir palma pra Elina também. Palma pra Elina. Maravilhosa, né? Incrível. Eu tenho calcinhas mais velhas do que a Elina. E ela é maravilhosa. O meu peço é mais velho do que ela. O estofado lá de casa. Então tá bom. Então tá, gente. Olha, a gente vai terminar esse chá diferenciado aqui. Mas até acabou. Um chá de hibisco. Bisco. Aham. É... Foi um prazer recebê-la, gente. Na casa de vocês. Foi um prazer te receber na sua casa. Muito obrigado, inclusive. Também amei, viado. Também amei, também. Não vamos desistir de fazer drag não, que é difícil. Mas a gente... Mas por que a gente continua? Não dá pra entender. Não sei. Isso é o mistério da fé. A gente tá nessa busca. Eu acho que... De lá do céu. É o que Maravilha fala. Vai se foder. Vai continuar essa merda. Vai continuar essa merda aí. Começou, vai até o final. Agora vai até o final. E a gente continua. Foi um prazer pelas do canal. Voltem sempre que quiserem. Obrigado, meu amor. Pra fazer qualquer tragédia. Pra falar de nerdice. Vocês têm caminho aberto. A gente... Eu me vejo como nerd como você. Eu sou só nerd com coisas tipo Chaves, Chapolin... Tu é velha, né? Tu é nerd. Eu sou velha. No caso, o nome que a gente dá é velha. Eu sou antiga. Eu sou antiga. Eu sou antiga. Eu sou de outra época. Outra geração. Tá quantos anos, maybe? Eu 40. Mas olha, com essa cut de 63. Querido, isso aqui é Maybelline. Isso aqui é Fenza. Então, era só isso que a gente tinha pra dizer. Se inscrevam nesse canal. Se inscrevam no canal Maybelline da Mistakes. O canal nosso é Love Mistakes. Super fácil, gente. Super fácil. Eu vou deixar aqui em algum lugar pra vocês entenderem. Ah, tá aí. Dá seu jeito. E balança a sineta da Melissa, por favor. Por favor. Que ninguém balança a minha sineta. Ah, vai ser bem gostoso, gente. Vai agora. Eu nem me lembro mais como é a sensação. Pô, me curta. Eu tô com um pouco adormecida de um bico pra baixo já, gente. Acabou o vídeo. Beijo. Beijo, gente. Tchau.